Eu sou o Franz, visitei mais de 120 países com pouco dinheiro e quero mostrar a vocês como viajar mais com menos. Me acompanhe nessa aventura, bora? Alô, vamos um carro aqui para dar uns rolés aqui no San Martinho. Bicho mordeu aquele louco. Aí ó, Harold Bill. Bishop Hill Bebeder, San Martinho. Muito maneiro, cara. Recomendo. Brasilia do Taríbe. Esses aqui são os pássaros que tem aqui. Esse aqui ó, do Brasil. Esse aqui é da América do Sul. Esse aqui é da Ásia. Muito legal. Muito legal aqui. Estamos aqui no parque aqui em San Martão. Me enchei de medo. Aqui essa calopsita. Aqui a galera, ó. Galera feliz pra caramba. Se vendo aqui Segura aqui rapidão Só pra fazer um carinho naquela piscita Olha que linda Essa aqui deixa fazer carinho Olha Que boa voltada Tem dois atrás Olha ele se beijando Olha que coisa linda Vem cá meus amores Pode vir Tá se coçando toda aqui Vem cá Vem Vou pegar aqui Segura aqui Que eu vou pegar Segura aqui Ai pra mim Ai pra mim socorro Ai meu Deus Eu tô com medo Eles estão cagando Deixa eu sair daqui Que é o parque de papagaios aqui de San Martan Aqui do lado holandês Perto de Philipsburg Você paga 10 dólares apenas Você tem acesso A essa infinidade de pássaros Olha isso Que incrível São super dóceis Gente eles são muito dóceis Oh meu Deus Que amor Não morde Não morde Ai que amor Incrível Geralmente eles mordem Dói muito Esses são dóceis Gente que coisa mais dóceis Quer tentar Quer tentar? Tenta Não 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 Quero Olha 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 Ai mordeu Mordeu levinho Mordeu levinho Mordeu levinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos passear mais um pouco Esse lugar aqui é maravilhoso Olha que linda Olha o azulzinho Gente, que lugar incrível esse lugar Tira uma foto Tira Olha que beleza Aqui, a menina adora os passarinhos Eles acham que o cabelo dela é ninho Sobe nele Sobe no cabelo Segura aqui por favor, Thayne Só um Só um Não, não vai vir Fecha por cima Bota a mão por cima Morre de medo Gente, incrível esse passarinho Bom, se você vier aqui pra Samartan Esse lugar aqui é o lugar pra visitar Quer subir aqui, meu amigo? Quer uma carona? Chega mais Chega mais Chega mais Ai, ai Olha esse azul aqui Sobe aqui, menina Sobe aí, menina Sem vergonha Pode ir Adora um passarinho, ó Posso passar na minha cara? Passa Adora um passarinho Olha que lindo Segurou Deixa eu tirar no celular Finalmente Perdeu o medo Deixa o celular, tô sem Aí Vou botar meus óculos Incrível Tamo com tudo? Tamo, né? Vamos embora Incrível, incrível Obrigado por assistir até aqui Se você curte o conteúdo do canal E quer me apoiar de alguma forma Fique à vontade pra deixar uma doação por Pix Ou seja um apoiador pelo Apoia-se Você também pode me ajudar comprando meu livro Onde eu ensino como viajar ao redor do mundo gastando menos Você também pode me contratar pra ser instrutor de vela Skipper ou outros serviços náuticos Fique à vontade pra deixar comentários e sugestões de próximos vídeos Um grande abraço Tchau 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 Tchau